Nossa, faz muito tempo que eu não sei o que que eu vou jogar. Isso não serve mais pra nada. É bem, uma skin da Caitlyn. Caitlyn... Ah, West, um negócio assim. Velho West. Ai, essa doeu. O que você deseja? O que você deseja? Ah! Tarde demais para a misericórdia. Não confio. Não confio. Boa! Sua! Agora corre, eu estou com medo do Master. Ah, se o Master apareceria aqui, me cague. Nossa! Levei dois para tirar a torre ainda. Se eu tivesse um pouco mais de vida, eu tinha morrido. Saci, minha vontade. Dorote, lindos. O que você deseja? Demônios. Doeu? Double kill? Oi, que bom. E o Flash Fuel também. O que você deseja? O que você deseja? Vou descer dormindo na maciada. Não, não. Tá crevendo, tá crevendo. Oh, o Master do céu. Não, por aí não, o Master tá aí. Eu tô indo por cima do céu. Oh, o Master, Master. Vai se adercer. Tá uma vergonha. O que você disse? Vale, o Master vale. Sei que me ia matar. Ah, servia, servia. Não morreu. Não morreu. Só se acima minha vontade. Podemos? Certo que sem Lorde. Ó, aqui, eu tô fazendo. Sem Lorde. Zero não, né? Boa! A macaca atrás de mim! A macaca atrás de mim! Nossa, tá bom de cá! Galha, tá pro outro lado! Onde é que tá a macaca? Não, não tá aqui O que você deseja? Na mosca? Na mosca Literalmente, praticamente Que é um... Um cotoco de gentil ali Sai, mas tem... Não se atreva Vamos lá, agora a gente leva isso E a doblecido ruim Então eu vou tirar a sangra não Que ela se viu O cara mergulho O que você deseja? Não consegui gastar, surpreso O cara mergulho Engraçado Bate no cara, não sou imundo Pra trollar Pra trollar A gente quer ultar no começo, no final Peguei no Char Na verdade, você perdeu O que foi isso, né? Eu peguei no Char Já era Morre seu lixo, engraçado Palhaço Me deu uma facada e eu morri Não 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 As meninas tacam um pouquinho o stack até hoje. Foi mal? Faz mal. Matou é o que importa. Fascou, hein? Tchau da puta! Ah, que desgraçado. Quadra aqui. Sai. Nossa, fechou bem. Tenta nada, não dou. Eu sou malvada. Tu é louca? Mas bem capaz que eu vou deixar ela. Caramba! 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 Marquinhos! Caramba! Jogou demais! Ah! Matou ainda! Caramba! 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 Ai, rei, Jard! Eles não recebem mais pra nada. Esse Master acabou com o joguinho, se não fosse a gente ganhar. Bem que foi o máximo que eu tinha que ter nada ruim em aquele que eles morriam. Ah, então esse foi o jogo antes de eu ter. Deixa eu ver, eu vou te honrar porque tu se manteve calma. Eu te honrei já. Muito obrigado. Peraí, deixa eu botar o récord aqui pra cima. Deixa eu ver aqui. Como foi o Rafa? Aqui eu tirei um A. Tem coisa aqui. Vamos ver. Nossa. Eu tô com honra nível 2 já. O Master Rui foi o que mais deu dano. Hã? Eu fui o que mais deu dano? Não, Master Rui. Ah, pronto. Não tem nem discussão, né? Não, olha só. Ele tirou 30.400 de dano e eu tirei 29.700. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho mesmo. Ou eu tirei mais dano que o ADC, pelo amor de Deus. Nossa, o ADC não tava jogando, tava só lá de enfeite. Só tava de enfeite. Ai, ai. Bom, gente. Essa foi a partida. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Pra eu tragar mais vídeos pra vocês de LOL, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês.